Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui, prazer, eu sou o Biela, bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal. Onde a gente posta vídeo de moto, vídeo de carro. Estou voando a minha CB500, branco pélula, que está chegando agora, a gente também fazia vídeo da minha Stite, né, 160, e hoje está frio, hein, e hoje está frio. Estou com duas blusas, mesmo assim, ainda passa vento por ela ainda, os caras lavam o seu, lavam o carro lá de manhã, cê é louco. Tá frio, hein, nossa senhora, um monte de frio. Lembrando de seguir os nossos patrocinadores aí, Jet Street, produtos de gesteste com automotiva Jet Street, quem quiser aí, produto para lavar sua moto, lavar seu carro. Tem o telefone na descrição, eu tenho meu telefone aí na capa do YouTube também. Caso que eu tire alguma dúvida ou alguma coisa, porque eu quero falar comigo, é só me chamar aí também no WhatsApp. Demorou? E aí Música 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 Moira? Aí o meu senhor responde o bagulho que é louco mesmo Eu creio que o bagulho é louco E obrigado a galera que está chegando agora, eu não sei nem nem, muito obrigado Você que ainda não segue a gente nas redes sociais, segue a gente lá, onde a gente posta o dia a dia, eu posto uma série de coisas que acontece no dia a dia, na oficina também, e tal, e vai estar para vir um outro parceiro bem bacana aí também, e então a gente vai estar conversando aí na quarta-feira, não sei quem é que estão vendo esse vídeo, mas vai estar para vir um parceiro muito legal aí, beleza, vai ser bom para todo mundo. Escapamento do tiozão, a tala, na verdade, é uma ponteira que eu coloquei aqui, que eu adaptei aqui, porque essa ponteira era da Start, aí eu acabei adaptando ela aqui, vocês ainda não viram a cor que eu pintei a roda, ou já viram, não sei, eu pedi que vai sair esse vídeo aqui, mas eu gostei para caramba da cor dela, malva, ou não melhor, com branco. E do LED de estrobo, você vai acelerar os motocas na Nelson da Água, beleza, pode chegar lá, vão vir pelo Biela, eu vi um vídeo do Biela, do, que ele colocou uma lá do LED com estrobo já, pode vir, chavá, vim pelo Biela, que eu vou dar aquele desconto barulho. E pede, pede um brindezinho, um brindezinho também. O Biela falou que, na roupa de qualquer coisa aqui tem um brindezinho. Para pedir. E vamos aqui, vamos. Tá frio, hein. Pessoal, tá feito pra correr, cara. Você é louco. E o Biela, que você tá, eu vou dormir mesmo. Tá muito frio. A gente vai esquentar pelo jeito. Tem que esquentar mesmo, gosta de sol. Pega, galera. E aí, vocês tão gostando do conteúdo que tá saindo? Infelizmente não tá tendo ainda conteúdo de carro, de carro rebaixado. Tá tendo um, um ou outro, bem de vez em quando. Tô com a pandemia e tal. E por eu, ou ter filhos, né, então eu tô evitando de ficar saindo pra encontro de carro e tal. Então, eu tô mais desguardando mesmo, tô vindo só pra trabalho. E aí, eu preciso trabalhar, né, tive que voltar a trabalhar. Então, não tem jeito. E nessas horas, vamos fazer um desabafo aqui, galera. Outro desabafo, foda, né. Vai gozado, né. Tem gente que... Que só vê a nós, né, cara. Tem gente que só vê a nós, só. Mas de boa. A vida é assim mesmo, a vida que segue. A vida que segue. Eu não vou dar nome aos voos, porque... É foda. Mas... Complicado. Taca, vai, que é que eu gostou. Opa, corta. Não, o carro da bike ali. A problema é roda, mano. Que da hora. Super muito bonita, cara. Bom, o que vai? Bom, o que vai? Tô levando pra balançar, tá vibrando um pouquinho, tá vendo? Ó, um pouquinho a coisa, do que o pneu aí não balancei, do que o Fernando, amigo meu, Ah, e lá eu não balancei né, lá não tem marcação até né, lá vibra um pouquinho, agora não mais ó, nem pouco, quando vai vencer na velocidade né, ele para de vibrar, Olha a neblina, olha a neblina, massa, já Olha lá, olha a neblina Caramba Muito frio Lá vai dar mais frio ainda Levar um campo mais aberto, onde eu monto a oficina agora Está um campo mais aberto, mas não mais frio ainda Olha que delícia, passei por hora Assim que o meu giro, de boinha Assim, de boinha, de boinha gostosinha Se forçar, sossegado Olha, se eu puxar aqui vai Onde eu lavei o capacete ontem O couto da jet stitch Travei a volta também Está limpinha Vai ser um jet cedo Anderam Ele vai o que? Vão! Vamos ver bonitinho lá Todo dia ele passa aqui Todo dia ele passa aqui Todo dia Ai ai Papadão Tô com luva Ai, que sacio, cara Tô com luva Mas nem no com luva o bagulho congela Mas nem no com luva o bagulho congela Agora que tá gostoso Ai, carai Por aqui, né? Olha o barulho lá É até gostoso Ai, carai Por aqui, né? Olha o barulho lá É até gostoso É até gostoso Eu moço Amor 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 Vamos, 보니까 Amor Provador Estab eğlenoria Amor Low E aí E aí E aí E aí E aí, é a marcha ali. E aí E aí É isso aí, galera. Obrigado pelo vídeo. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Tamo junto. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Não esquece de seguir a gente lá na rede social, hein. Demorou? Vamos que vamos. Fui.